Diga meu filho, o que que houve? Então padre, ultimamente eu tô me sentindo estranho Durante a semana eu tô bem, mas quando chega a quinta, sexta Minha boca começa a dar uma coceira, uma sede danada Aham, sei Quando eu falo a palavra cerveja, você sente algo? Ai padre, a boca enche d'água Catuaba Ô, Deli Vodka, uísque Ui, eu gosto muito Tá repreendido em nome do senhor Você tá com santo do caboclo do papá com cachaça, irmão Zé ricorda, tira isso de mim, padre Sai desse corpo, demônio alcoólatra Ai, que vontade de tomar uma Pelos poderes de Grace, consai agora Ai, eu já ouço o barulho da latinha abrindo Água mola e peda dura tanto bate até que é nóis Ui, eu não suporto mais, padre Não, seja forte Forte é meu pau, vai da frente que eu vou beber